O Ministério Público Federal denunciou nove pessoas por lavagem de dinheiro de uma máfia italiana. Aqui na Paraíba, os investigados realizaram investimentos em imóveis. Eu vou ao vivo com o Lucas Macieira, que traz essa informação pra gente. Ô Macieira, rapaz, máfia italiana lavando dinheiro aqui, como é que é isso? Boa noite. Boa noite, Fábio. E haja dinheiro, viu? De acordo com os investigadores brasileiros e italianos, porque essa é a operação, o desdobramento, na verdade, da Operação Arantia, que começou no início do mês passado, no início de agosto. E, de acordo com os investigadores brasileiros e italianos, foram lavados aqui no país cerca de 50 milhões de euros, o que equivale aí a 300 milhões de reais. Mas, de acordo com os investigadores italianos, o total investido aí por essa organização criminosa chega a 500 milhões de euros, ou seja, mais de 3 bilhões de reais. E essa organização criminosa internacional, atuando aqui na Paraíba, eles compravam imóveis aqui, por exemplo, na cidade de Cabedelo. Tem vários apartamentos na cidade de Cabedelo. E também uma casa num resort de luxo na cidade de Bananeiras. Essa organização criminosa também, eles lavavam dinheiro através de vários mecanismos, né? Empresas de fachada, em nomes de laranja, e também na compra desses imóveis. Além desses imóveis aqui na Paraíba, eles também tinham alguns imóveis no Rio Grande do Norte, a exemplo de um restaurante de luxo na capital natal, e também um loteamento enorme lá, com grande valor, no interior do estado do Rio Grande do Norte. Essa operação é a operação do Ministério Público Federal, em conjunto com a Polícia Federal, a Polícia Italiana e também a Procuradoria de Palermo, né? Lá na Itália, que é onde essa organização criminosa, essa máfia italiana, né? A Cosa Nostra, uma das principais máfias daquele país, atuava, né? Nasceu, se criou e ganhou o mundo através dessa cidade de Palermo, e com atuação muito forte aqui no Brasil. O Ministério Público, então, ofereceu aí a denúncia contra três italianos, que seriam líderes dessa máfia criminosa, e também outros seis brasileiros que teriam participação nesses crimes. Além do pedido da denúncia dessas pessoas, eles também pediram a manutenção da prisão de um desses líderes, né? Porque os três líderes italianos estão presos. O último deles foi preso no início dessa operação, assim que ela foi deflagrada, no dia 13 de agosto, o Giuseppe Bruno, ele entrou com o pedido de habeas corpus, ele está preso aqui no Brasil, mas o Ministério Público Federal pediu, então, pela manutenção dessa prisão. Então, são essas informações, máfia italiana, com negócios aqui na Paraíba, Fábio. Já pensou, amigo? Tem açúcar aqui na Paraíba, só pode, viu?